Essa história, né? Em Proveto. Desde o Baio Canegão, um disco que eu gravei, em homenagem a Monsueto Campos de Menezes, um compositor sambista carioca, né? Saiu pelo seu Sesc, e aí cada farsa tinha um convidado. E eu chamei a banda matiqueira, e o Proveto fez um pucurri Baio Canegão, de primeira. Não, deu trabalho, não foi de primeira, né? Mas, quer falar alguma coisa? É, assim, tudo que a gente imagina com música, a gente imagina que a gente está cuidando através da música das pessoas, né? A música é como um filho, você cuida dela da mesma forma possível, você sempre fez isso, e a gente, quando a gente gravou isso, a gente era notório, assim, a forma como a gente gravar, como a gente buscava uma sonoridade, então é muito emocionante poder fazer música, dessa forma, cuidando, e cuidando das pessoas, né? Eu acho que é isso que a gente faz, assim, com os amigos aqui, com uma história de muitos anos, e a gente tem que agradecer também todas essas oportunidades que a gente tem na vida, e você também nos deu a sua oportunidade, então é uma é um encontro sempre de homenagens, devemos agradecer por esse momento, né? Acho que isso é importante para todos nós. E falando em agradecimentos, também a gente não pode esquecer de uns nomes aqui, que vocês podem aplaudir, porque são pessoas que são se comprometem com com a música, com tudo que pode acontecer de bom. Então, por favor, a gente tem que agradecer aqui ao gerente aqui do SESC 24 de Maio, Paulo Casari. Muito obrigado, Paulo Casari. Gerente Atchum, Tiago Freire, obrigado, Tiago. Sua miss, coordenador da programação, né? Ticila e o Silas, nossos programadores, queridos, 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 o Marinaldo e o Ramão, que estão fazendo o som para vocês. Marinaldo e o Ramão, obrigado. Na luz, nossos queridos Cristiano e Paulão, muito obrigado. E nosso técnico de som da banda, que está cuidando aqui da gente, é nosso querido Beto, da piscina. Obrigado, Beto. Queria agradecer também ao Roberto Cruzadinho, que é nosso manager da banda, nosso produtor, obrigado, Roberto. E preciso apresentar também essa moçada toda aqui hoje, porque a gente está caminhando para o final e é uma noite. Eba, demora para acabar, né? Até resolver falar tudo que eu tenho que falar aqui. Então, tem uma coisa para falar também, olha só. a gente gravou um sesco, um... desculpa, um sesco, falei? Sesco, sentindo. É, eu estou começando, né, como é que é? Aquela torre que chama a gente, não é esse? E eu ia falar do CD da banda, né, que é o sexto sentido uma banda mantequeira é um negócio assim ninguém nunca sabe como é que ela começa e como ela acaba mas é então tem CDs aqui no Sesc que é um CD que se chama Como Alma que é um CD também que a gente gravou com participação de pessoas assim bem especiais como Romero Lubambo Quinto Marsalis e nosso querido Cacá Malarquias que é um dos tenoristas saxofonistas que tocava com a gente e que quem está cuidando do lugar dele assim com muita categoria assim ficou assim entrou no lugar do Cacá foi nosso querido Josué que está aqui e com certeza está fazendo isso que foi muito bonito é isso é isso desculpa desculpa estou trampolando a frase então assim para lembrar que tem CDs aí com alma que é um trabalho o último trabalho da Mantequeira tá bom então vamos lá Zaf saxofone baríntico prauta e pique Josué saxofone baríntico e flauta Cássio Ferreira que é um cara de outro planeta não é? é bonitinho o Cássio ele é não sei ainda porque eu sempre paro ainda o Valdeiro o Valdeiro é o Valdeiro Ferreira o Cássio Ferreira o Santo André São Bernardo então você é filho do Valdeiro? não o Cássio é que o pai dele também não está aqui que o François também não está aqui hoje que é o pai ele é neto do francês que é pai do Valdeiro é uma história que dá para resolver e vai antes então é isso o Nacque de saxofone é que o Zaf é que o Josué eu estou aqui junto com o nosso querido Cássio Ferreira tá bom? é isso aí não, você não é o pai do Cássio Valdeiro Ferreira o segundo trombone e esse trombonista que está com a gente hoje aqui que é um cara da pesada assim que é assim um músico assim especial um cara que toma trombone assim com uma pegada assim que a gente fala assim uma né uma energia muito bonita que é o Jorginho Neto lá naquele canto lá de camisa azul quietinho assim é mais do que especial né um pessoal assim que faz parte da nossa história a gente conheceu ele já tinha uns vinte e poucos anos ele já tem seus cinquenta nossa exatamente ele está agora tocando daquela forma como ele chega aqui toca ele tem oitenta anos então assim é um negócio muito especial ele fala pô meu eu tô cansado não quero mais tô querendo parar se você parar todo mundo para então e é uma pessoa com essa idade de oitenta anos tocando dessa forma maravilhosa Odésio Jericó o primeiro trompete também assim é um ser humano de primeira assim um cara que tem um coração enorme e sabe e conhece o instrumento não é porque na nossa profissão é importante ter esse conhecimento ele sabe muito bem o professor da aula ele também toca muito primeiro trompete da gema que a gente fala assim é da gema que é nosso Otávio de necessidade segundo trompete meu compadre isso de 40 40 e poucos anos já então Valmir Gil segundo trompete na produção Fred Prince e o Léo Rodrigues que é participação especial da minha nossa Celsinho de Almeida na bateria Jamas Barbosa na guitarra e o nosso assim o braço direito da banda é uma pessoa que só contribuiu contribui de forma assim sempre presente que é um cara que tem história sabe que faz de uma forma muito bonita com um arranjo que vocês ouviram nosso querido Edson José Alves é isso essa é a nossa banda mantiqueira então a gente segue agora para fazer uma aula de samba francês Maria Baiana não tenho nada com isso o Zíri do Retrato de Cabral do Bom Suedo vamos fazer esse encerramento aqui com a Virgínia e a gente agradece mais uma vez ao Sesc o carinho sempre em vocês e que a gente possa voltar em breve muito obrigado Virginia Rosa e banda bandiqueira e que a gente tem que aprender Meu samba, tô de qualquer maneira Porque eu não posso transferir para montar minha querida bandeira Mas eu tenho certeza que é sempre meu samba Eu tô de qualquer maneira Porque eu não posso transferir para montar minha querida bandeira Eu não posso transferir para montar minha querida bandeira Levantei, cunha Trabalha, não te peça Se não tem papel pintado, foi retrato do cabral O nosso amor acaba mal Se não tem papel pintado, foi retrato do cabral O nosso amor acaba mal De janeiro a janeiro, é Maria sem igual E a razão vai passar Eu vou dar um papel pintado, foi retrato do cabral . . Música Eu não tenho nada com isso Não tenho nada com isso Por favor, não me meta nisso Não tenho nada com isso Por favor, não me meta nisso Porque é bom, três vezes é bom É o preço do feijão pra tudo pão Eu não souberador Não quero confusão Eu não quero engrenhas Como os bosque do leão A vida que está chegando no pé Sua beleza vai entrar no pé Vem, 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 virigu tu Virigidu, virigidu Virigidu, virigidu Virigidu, virigidu Virigidu, virigidu Vocês querem saber O que é virigidu Virigidu É coisa assim Que só se faz Tão feliz, tão bonito A outra chegando Não sei se ele vem Vem vir ou vem de baixo Vem vir ou vem de cá Vem vir ou vem de baixo 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 Não sei se ele vem de cima ou vem de baixo Vem de lá ou vem de cá Só sei que ele chega assim, assim E me pega assim, assim Pra gente, assim, assim, assim Mas tudo foi um grande resgate Nunca pra um poder da terra Nunca pra um poder da terra